Em cima do poste, caramba, bateu uma onda forte Travei o vento no ar, bateu em cima do poste Dentro do machote, não vem o interesseiro Tô tido essa poste, bateu no índice Segurando o seu balote, não vem o interesseiro Tô tido essa poste, bateu no índice Segurando o seu balote, caramba, bateu uma onda forte Olhei do DJ, vi o robocop Ok, meu interesseiro, você já está forte Vai beber o índice, segurando o meu balote Lembro o seu aniversário, há um ano atrás Esse ano é diferente, quem vai contar seus parabéns É o Jairzinho Racionais Tô tido essa poste, bateu uma onda forte Tô tido essa poste, bateu uma onda forte Ai, caramba, que vida maluca Caramba, bateu uma onda forte Tô vendo o Igor garrado naquele poste Sabe por que eu tô vendo o Igor garrado naquele poste? Olha o Igor garrado no poste Caramba, bateu uma onda forte Tô vendo o Igor garrado naquele poste A bundada aí é preta, ela é grande pra caralho Tinha aí, você põe isso, só foi o meu pai É... Dá-me na vassourada, dá-me na vassourada Dá-me na vassourada, dá-me na vassourada É, deve ter visto outra coisa também Tô vendo o Igor garrado naquele poste Tô vendo o Igor garrado naquele poste Tô vendo o meu poste Bateu uma onda forte Depois de beber a onda forte Eu vou ter que colocar isso aqui em vez de novo Meu pai, eu vou colocar isso Tô vendo o meu pai Tô vendo o meu pai Alã, eu to meio estranho, eu não to não. Que isso? Acorda esse moço! Desse dia que ele ta indo, daqui a pouco ele pega o caramba. Daqui a pouco ele ta morto. Que isso? Acorda esse moço, ele ta meio arrecadado, daqui a pouco ele ta morto. Qual é a música aí, Rob? Acabou? Que? Vamos dormir, vamos dormir. Meu pai. Acabou de descer. Aquelas vazonas, velho. Nem encontro, nem encontro coisa ali. Acabou de descer. Vai. Cinco, tem umas meia hora só. Ó, ó, ó. Tem dois? Não sei que tu vai descer não. Quem não? Tem que acabar descer agora. Se tiver mil mágicas, dez minutos mágicas. Tem que ficar descer. Ó, aí eu vi. Vem, meu brother. Tem que acabar todo mundo aí, velho. Obrigado que tá vendo. Se tiver, não nasce nem uns dez minutos que descer. Tá abaixado. Caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo o Thiago agarrado naquele porte. Ô Thiago, que que pegou com você, velho? A mão, hein? Thiago, ó, cachaça. Ó, ó. Ó, ó. Ó, Bé. Vem, cara. Alô. Alô. Pega aí pra não fazer bagulho. É as duas artes que você tem que fazer na mão nesse copo. É que é muito forte. É que é muito forte. Gatou. Gatou pra encontrar só lá pra lá. Ô, ô, ó. Não, ó. Pega aí pra não fazer bagulho. Se não, não vai alheio. Olha aí que é. Não, não. Já peguei muita. Já peguei muita. Só tem que amanhã nós vamos almoçar peixe. Olha o peixe tá dando, hein? Beleza? O avô. Também. É que senão eu vou manhar minha leite. Eu tô nem no avô. É aí, o avô pegador é ele. O avô pegador é ele aí. O avô pegador é ele aí. Já peguei duas vezes, ó. Ó aí, ó. Escuta pra cá. Escuta como é essa piada, ó. Escuta como é essa piada. Como é o negócio, hein? Que que é? Que que é? Não, já. Você vai ficar assim de japonês, não, hein, maluco. Eu vou lá até amanhã. Olha a conversa fiada aí. Que nunca ganhei na padaria. Eu vou lá sair da manhã. Não, eu escutei. Fiquei o mensaginho, ó aí. Eu vou lá.